Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se você ainda não inscrito no canal, se inscreve aí, dá seu joinha, curte, compartilha, comenta aí, tá? Se vocês gostam dos vídeos, o que vocês gostariam de estar vendo e etc, etc. Hoje eu vim aqui aproveitando que eu já estava fazendo essa peça linda de mamãe, é um kit GN, que vai para a netinha da Cris, é o meu presente para ela, tá? Então eu estou aqui, eu estou aproveitando para decorar, já pintei, eu estou toda suja de tinta, pintei ele, dei três mãozinhas de tinta, usei essa tinta aqui, ó, tinta fosca para artesanato da Cris, que vocês sabem que eu uso, tá? Dei três mãozinhas em cada partezinha, coloquei uma fitinha de cetim, tá? Dei um lacinho e coloquei. Ele tem três partezinhas, esses dois maiores e o menor. Nessa partezinha aqui, da caixinha, eu botei uma florzinha, dessas de tecido, ó, vem os raminhos assim, coloquei duas aqui na frente e eu vou estar decorando, que eu já até tirei aqui essa parte, com o molde, meu novo molde também, mais um molde, né, da coleção do Ateliê Doce Biscuit, tá? Jardim Encantado da Tati, eu já tirei a parte da graminha, tá? Como eu já falei, eu já tinha começado aqui, eu coloquei a graminha aqui e aqui, tá? Vou botar aqui pro lado, que é pra gente continuar, eu já tirei algumas partes, gente, muito, muito, muito tranquilo de tirar, só coloquei a massinha, tirei, ó, coloquei e tirei, tirei já as florzinhas, peguei a massa violeta da Policol, misturei com branco pra dar uma clareada. As joaninhas, vocês sabem que eu gosto já de tirar a massa, a peça na cor, a massa já. Então eu botei a bolinha vermelha e uma bolinha pretinha, aí eu encaixei e já saiu assim, tá? Mas se vocês quiserem tirar tudo em vermelho e pintar a cabecinha, mas eu já tirei tudo na cor. Essa base aqui eu tirei só pra vocês verem. Isso aqui, gente, é pra topos de bolo, porque esse tema aqui serve pra tudo, gente. E o tamanho que eu fiz, ela serve pra caixinha acrílica, serve pra topo de bolo, né? Pra compor cenários e ris, pra tudo. Então eu já deixei uma basezinha aqui, ó. Nesse caso, pra colocar a casinha que eu já tirei também, vocês podem colocar duas basezinhas dessas. Tira duas medidas e faz a casinha. A casinha é a mesma coisa. Eu botei a massinha roxinha no telhado e a massinha rosa pra essa parte de baixo já saiu completinha, tá? Eu gosto já de fazer assim, já de tirar a massa, a peça já com as cores na massa que eu preciso. A florzinha é a mesma coisa. Eu cortei as pétalas em branco e uma bolinha de amarelo pra já sair já prontinha, tá? O que mais? Ah, borboletinha. Borboletinha, ó. Só encaixei e tirei. Já saiu também. Então, é bem completinho nesse temazinho que eu acho que nunca sai de moda, né? Então, eu vou tá decorando esse kit junto com vocês, tá? Vou pegar parte da caixinha, dessa caixa aqui e vou tá colocando aqui. Eu vou colocar a casinha aqui na frente. Ó, vou botar a casinha aqui na frente. O que que eu faço? Eu vou com a cola instantânea, tá? Vocês podem usar a cola de artesanato também. A T6000. Tem uma outra também da forma boa. Onde que vocês tiverem aí? Eu tô usando a cola instantânea. Tava na pilha. Ó. Com a cola instantânea, coloquei aqui. Tá? Um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Botei aqui na frente. Dá pra botar as florzinhas aqui também. Ou joininhas. Vou botar a joininha. Vou botar aqui. Uma joininha aqui. Outra joininha. Dá um contraste bem bacana. Opa! Caiu, depois eu pego. O vermelho da joaninha. Dá um contrastezinho bem bacana. Nesse cenáriozinho aqui, ó. Viu como tá linda? Pode se colocar a borboleta também. Ou a florzinha. Ó. E eu vou colocar a florzinha. Ó. Vou botar a florzinha. Vou botar a florzinha. Vou botar a outra aqui. Ó. Tá vendo? Depois eu vou botar a florzinha. Depois eu vou tirar a foto. Vai dar pra vocês verem legal. Deixa eu ver uma... uma caneta permanente. Embora eu goste da tinta, né? Eu gosto mais perfeito da tinta. Ó. Pra fazer as pintinhas da joininha. E as pintinhas você só pode fazer se a peça já estiver seca, tá? De repente tá desfocando aí. Mas dá pra vocês entenderem. Tá? Eu vou deixar aqui desse jeito. Vou deixar essa aqui desse jeito. Vou botar a florzinha de tecido. Não foi errado. Não foi errado. Foi errado? Não foi errado. Iado nada. Foi errado nada. Vou pegar duas aqui. Cuidado pra não amassar ela. E vou usar a instantânea também. véi. Ó. Desse jeitinho. Tá? Bem simplesinha, mas vai ficar bem linda. Bem linda, bem linda. Não é nada muito elaborado, né? Com muitas coisas, não. é bem delicadinho que vai ficar. Uma joaninha na frentezinha de cada um. as pintinhas. O que está assim? O que ele ainda não contou nada? Está muito desilitado. Olha lá. Queria até passar momentos felizes para os sinais de que eu estou. Ai, meu Deus. Eu agradeço o que eu tenho morrido. Eu agradeço que você não vai passar seus livros. A minha ponte está em uma vez com ela. porém, parece que eu não pintei dentro, tá? Mas, caso vocês queirem, podem pintar dentro também da caixinha. Ó. Tá? As pintinhas da joaninha. Vou botar aqui também. bem simples. Ó. Tá vendo? Bem simples. Não vou botar aqui, não. Acho que daqui dela só vou botar essa joaninha. e a flor. Tá vendo? Só vou deixá-las duas. Não vou botar a florzinha lilás. Ó. Vai ficar mais delicado. E aí, eu sei que geralmente a gente vê isso, essas marcações, quando se trata de abelha. Mas eu vou fazer esses risquinhos também com a nossa joaninha. Ó. Tá vendo que gracinha? vou fazer tá vendo? Tá vendo? Desse jeitinho assim, ó. No outro também. Isso aqui é mais uma sugestão. tá? De decoração. Acho que fica bem delicadinho. Fica bem bacana. E a tampa. Deixa eu fazer mais aqui. Ah, mas isso se faz com abelha. Tem nada a ver, tá? Que é a coisa mais linda do mundo. Eu tô apaixonada. Gostei muito de fazer isso aqui. Ó. Dá um charmezinho a mais também. Tá? Assim, desse jeito. E na caixa, lá na caixa também. No suporte também. nas duas. Mais alguns rabisquinhos aqui também. Acho muito lindo. Ficou muito lindo o mesmo. Ó. Não sei se dá pra ver. Ó. Dá pra ver, né? É o estraço pra mim, filha, por favor. Estraço. Aquela cartela de adesivo de estraço. Eu vou colocar essas duas borboletas. Eu vou dobrar. Vou deixar assim. Ó. Tá? Ao invés de deixá-la retinha, eu vou dobrar. E vou botar aqui em cima. A outra mesma coisa na outra ponta. Tá vendo? Gente, tá muito fofinho. Bem simples, bem delicado. Mas muito lindo. E aí a gente coloca também as outras flores nas caixinhas também. É um vídeo bem rapidinho. É mais pra demonstrar o novo molde e dar uma ideiazinha também pra vocês, né? De um kit básico, um kit de higiene bem simples, básico, mas que fica muito lindo. Eu boto duas flores. Vem com a instantânea também. E aí se tiver a pistola de cola quente é até mais tranquilo de pular, tá? Mas quando posso tanto também pega. Eu não vou botar de silicone porque eu teria que segurar bem mais tempo e eu não quero que o vídeo fique longo. Mas olha, ficou chique, gente. Simples e chique. Grás, irmão. Não sei. É só um quarto, filha. Acho que foi Mimi. Manda ele sair agora, por favor. Manda ele sair agora, por favor. Acabala não. Vamos ter molhado. Vamos ter molhado, mãe. Ó. Tá? Desse jeitinho, gente. Deixa eu colocar aqui com todo cuidado porque a parte de biscuit ela está morta. E tá pronto, gente. O nosso kit, ó. Só assim pra vocês verem, tá vendo? Bem simples e mais lindo. Sobrou algumas florzinhas que eu vou estar guardando, né? Nós vamos nos desfazer. Tá pronto o nosso kit higiene. Menina, gente. Jardim Encantado. Tá? Que é o nosso lançamento aí mais novo do Ateliê Doce Biscuito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curta aí, compartilha. É mais uma ideia basiquinha pra vocês estarem aí se inspirando. Tá bom? Beijo, né? Tem uns extras aqui se vocês quiserem colocar. Tá bom? Vem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.